Salve galera, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Planet Zoo para mais um episódio aqui no nosso zoológico perfeito galera, estamos aqui dentro do recinto dos jacarés tinga, jacaré aqui do Brasil galera, mais aí para a região norte do país, o jacaré tinga e os visitantes do jacaré aqui se deleitando com os jacarés na água, temos dois na água, temos dois fora da água já voltando, olha lá galera, e o nosso zoológico está crescendo para esse lado aqui e lá para trás também, são dois caminhos que o zoológico está fazendo, vamos dar uma olhada aqui no que a gente fez no episódio passado, nós fizemos galera, o borboletário, vamos dar uma passada lá, o passeio de barco eu ainda não inaugurei, lembrando, o zoológico perfeito é uma série aí de zoológico visando galera, fazer as coisas com calma, nos mínimos detalhes para deixar tudo lindo, e aí o seu like é muito importante, e eu agradeço demais, se você puder já deixar o like para não esquecer depois, eu agradeço muito, aproveite, tente compartilhar o vídeo aí, nas suas redes sociais galera, nos seus grupos, para que ele seja visto por mais gente, olha aí a criançada se amarrando nas borboletas que estão voando, olha aqui ó, borboleta aqui do sudeste, olha ele pousou no dedo galera, nunca tinha visto essa animação ainda ó, que da hora, que bom que eu presenciei isso, bem legal hein, gostei dessa animação, a gente tem que soltar mais borboleta, porque assim, o lugar é enorme, e as borboletas são muito pequenininhas, então quanto mais borboleta, mais bonito fica né, olha elas voando por aí, as que chamam mais atenção são essas grandonas azuis aí, mas vamos dar sequência galera, hoje eu pretendo fazer uma nova área de trabalho com novos funcionários sendo contratados tá, episódio passado a gente fez essa área de trabalho aqui ó, tá aqui as instalações dos funcionários, e eles vão cuidar do borboletário, e de tudo que tá aqui perto, inclusive desse grande viveiro aqui, que tem os hipopótamos, a girafa, elefante e tudo mais galera, vamos fazer o seguinte, o elefante tá muito solitário, na verdade não tem problema, porque o macho de elefante, ele é um animal solitário tá galera, mas eu acho que a gente pode botar uma fêmea aqui, que vai ficar legal, tem tamanho pra isso, esse recinto, e também um macho de girafa né, quem sabe, então vamos aqui galera, em animais, mas eu vou fazer um aos pouquinhos, eu acho que quando a gente traz muito animal de uma vez pra um recinto, perde a graça, eu gosto de ver os animais chegando aos pouquinhos, a gente vai se apegando a eles, então vamos trazer aqui ó, elefante, elefante da savana, elefante africano, vamos pegar essa fêmea aqui, premiada, e vamos enviá-la ao zoológico galera, então agora não vai ter mais só um, caramba, a girafa entrou na água, é isso? Não vai ter mais só um elefante, ele vai ter uma parceira, a girafa tá meio agitada, tá aí, agora acalmou, animal muito bonito, acima dela, as pessoas, e chegou a Eloá galera, Eloá está aí, vamos ver aí o nome que veio com ela, veio o nome de Simba, Simba não é nome de elefante, então, por favor, você que é membro do canal, sugira um nome pra essa fêmea de elefante, lembrando que apenas os membros do canal podem sugerir nomes galera, é um benefício exclusivo aí para membros, pra você se tornar membro, custa R$7,99, R$7,99 você vira membro do canal, e a transação é feita aqui através do Youtube, existe aí o botão tornar-se membro galera, você vai virar membro, vai ganhar aí um selo de fidelidade do lado do seu nome, nos comentários vai aparecer o seu nome e uma imagenzinha do lado, você vai ter acesso a emojis exclusivos aqui do canal, para você usar nos chats das lives e nos comentários, e você também vai ter o direito de escolher nome aí para os animais aqui da minha série, ok? Só as vantagens de se tornar membro aqui no meu canal, canal do Lorde Brian Então tá aí galera, vamos deixar aí o recinto grande, né galera, esse grande recinto africano Vamos só ver aí os animais comendo, cadê a tratadora? Ela trouxe comida, cadê? Ela botou a comida onde? Não foi aqui Onde foi parar essa tratadora galera? Aqui ó Tá aí, os hipopótamos já chegaram Olha o elefante vindo E do outro lado os carrinhos né galera? São muito legais, as pessoas descendo do carrinho, saindo Criança aqui, ansiosa e vai passear E nem tá tendo feeling galera, tá tranquilo aí ó, tranquilão E vai partir o carrinho Esse aqui tá com o chapéuzinho de grow da manchúria E a menina tá com o chapéuzinho de tarântula galera Carrinho encheu ó Olha aí, hipopótamo macho Fêmea e o elefante, a diferença é de tamanho né Só gigante aqui Carrinho lotado, não, ainda não, ainda cabe mais Já tem mais carrinho vindo hein Partiu, lá vai o carrinho O outro já tá chegando Não tem ninguém na fila ainda galera Também andamos colocando aqui galera É... Aqui foi jibóia? Deixa eu ver se aqui foi a jibóia O que você tá vendo aí senhora? É jibóia Que o nome científico é boa constrictor É uma constritora né galera? E boa é cobra Tanto que titanoboa Boa é cobra Em latim galera Então tá aí as duas jibóias Temos mais uma área aqui pra mini recinto Mas a gente vai partir pra área africana Que hoje eu planejei fazer essa área africana galera Então vamos passar aqui pelo túnel da ruína Maia E vamos passar por entre os dois leões E ali está A área da África A África está aqui O que a gente precisa fazer galera? Precisamos fazer aqui É... Deixa eu ver se tem um caminho Pra eu linkar A gente tem que fazer uma área de trabalho E aqui já tem o espaço Que eu preciso Pra área de trabalho Então vamos selecionar aqui Instalações De funcionários A temática africana Tá aqui galera Cabana de tratadores Cabana de tratadores Essa é a grande? É Então vamos girar ela Tá aí a cabana dos tratadores Já tem cabana de tratadores Centro de pesquisa Eu não estou usando Tá aqui Isso aqui Centro de trocas Os animais agora vão sair daqui Pra gente adquirir novos animais Oficina Vamos botar a oficinazinha aqui Tá aí a oficina A gente tem que fazer também Uma decoraçãozinha Até aqui vai ter que ter decoração Posto veterinário Vambora Tá aí o posto veterinário galera Quarentena Não estou usando Sala dos funcionários Grande Vou botar aqui Não galera Não vou colocar aqui não Vai ficar perto demais Do caminho dos visitantes Então Vamos botar a sala dos funcionários Mais aqui pra trás Mais escondidinha também Os visitantes não gostam De ver as instalações Dos funcionários Apesar de que elas são Muito lindas Não vejo muito Por que de não gostarem Então tá aqui Uma pequena vila De funcionários galera É Como a gente tá falando Da África Eu vou tirar Essa graminha verde Aqui Vamos dar uma cara Mais árida Ó Vou botar uma caça Aqui assim Uma outra caça De outro formato Mas aqui assim Já fica com cara De África Deixa eu ver galera Isso aqui também É africano Tá E é uma planta Bem árida Vou botar aqui E esse capimzinho seco Galera A gente vai dando uma cara De árido Na paisagem Eita aí galera Agora só falta eu Pegar Botar os funcionários Aqui Vamos contratar Então os caras É Vamos aqui no zoológico Funcionários Vou dar pause Vamos aí Zelador Três Botar quatro galera Quatro zeladores A África é uma área grande Quatro zeladores Três tratadores Dois mecânicos Para eles se revezarem Vendedor Vou botar Três Veterinário Dois E Educador Um Agora galera Vem a parte Mais chatinha A gente vai ter que dar play Vou fazer o seguinte galera Acho que dá pra mexer Com a área de trabalho Vamos criar a área de trabalho Logo Nova área de trabalho Que vai se chamar África E aí galera Vamos selecionar Tudo que cabe A África São todas Essas instalações Esse recinto Esses mini recintos Que apesar Ainda não estão Abertos Ao público Essas lojinhas Tudo isso aqui É África E por enquanto É isso aí Agora É Vamos fechar E vamos aqui Nos funcionários Galera Ver Quais Não tem Área de trabalho Funcionários Ó Sem área de trabalho Quem tá sem área de trabalho É África Acho que é mais fácil A gente fazer assim Veterinário São os dois Tá aqui Sem área de trabalho É África Tratadores Eram três Tá certo Educador Galera Era um E vai ser um Tá aí África Aqui galera Mecânico Eram dois África África Segurança A gente não botou Vou até Vou até ter que Botar um Zelador É o que mais tem Né galera Eram três Vamos botar aqui África Zelador Eram quatro Tá aí Quatro Zeladores Vendedor Também Galera Vamos lá Esse aqui também Tá sem área de trabalho Ele vira África E mais um aqui Pronto galera Com isso A gente pode dar Play Estão aí Os novos funcionários E eu quero Tirar daqui Galera A rapaziada Da entrada A rapaziada Da entrada Não precisa mais Cuidar desse Recinto Ele agora Pertence A galera Da África Então vamos Em áreas De trabalho Editar A entrada E eu vou Clicar em cima Desse recinto Pra ver se Eles Tá aí Pronto Perderam Não Cabe mais A galera Da entrada Cuidar disso Aqui Agora a gente Fecha Só dando uma olhada Aqui Pra ver se Tá tudo certo Isso aqui Galera Acho que era Pra tá com eles Deixa do jeito Que tá Tá funcionando Então tá pronto Galera Tudo certinho Vamos agora Então continuar Crescendo aqui Com a área Da África Vamos colocar Aqui novos Recintos Novos animais Gnus Galera Os gnus São novidade Então vamos Aqui em projetos Da oficina Vamos ver O que tem Aí Loja Africana Da hora Bem bonito Aqui A gente Tem uma área Pra mini Recintos Não é isso Olha aí Mini Recintos Africanos Também Deixa eu ver Se a loja Cabe aqui Galera Até cabe Galera Até cabe E eu acho Até legal Botar Porque a gente Corta Essa visão Ali De uma área Que não é Muito africana Então O que eu vou fazer Vamos aqui No terreno Vamos nivelar O terreno E agora Vou botar Essa loja Africana Aqui Mais lá Pra trás Tá aí Legal Vou ter que tirar Isso aqui Daqui Botar Isso aqui Mais pra cá E fazer um caminho Aí Galera Tá aí Abrimos aí O caminho E mudar O tipo De Solo Pra combinar Com a África Bota uma coisa Arenosa Aí Com um pouquinho De terra Em alguns pontos Mas Graminha verde Não Sem essa De graminha verde Então tá aí Galera Já temos aqui Um lojista Vou selecionar ela Vamos botar ela Também Pra trabalhar Na África Área de trabalho A área de trabalho Dela É Essa loja Galera Então tá bom Até melhor assim Ela tem a própria Área de trabalho Que é a loja Perfeito Ali as pessoas chegando Vamos ver se alguém Já vai ali Ignoraram A loja dela Mas tá bonito Tá bonito A área Só que a gente ainda Vai fazer Habitat de leão Achei pequeno Esse aqui É da hora Pra caramba Esse habitat Galera Ele é de leão Mas ele não necessariamente Tem que ser Do leão É Ele tem a pedra Do rei ali Eu posso tirar ela E ele vira Tranquilamente Um habitat Aí de Pode ser De herbívoro Também Gazelas E tudo mais Vamos ver galera Vamos ver Como é que eu faço Aqui Vou girar ele É Vou posicionar ele Bem aqui Vamos só ver Como é que ele é Vou posicionar Mais ou menos Como seria Que é assim Posicionou Tem água É da hora É um habitat Muito da hora Galera Show Tem esse laguinho Que faz 360 graus Tem a pedra Do rei Que eu Posso tirar ela Já que eu não vou Botar os leões Aqui Olha como é que é Feita a pedra Do rei Galera Tá louco Feita de Um milhão De pedacinhos Eu vou tirar ela Galera Porque eu vou Botar depois Para os leões Esse viveiro Aqui mesmo Então Fica estranho Dois idênticos Então vou tentar Tirar essa Montanha alta Aqui Só que o negócio É muito mais chato Do que eu pensei Tá louco O cara teve muita paciência Para fazer isso aqui Eu vou ter que ter Muita paciência Para desfazer Isso aqui Mas para fazer É pior Para fazer Você tem que ter Talento Criatividade E paciência Eu aqui Só tenho que ter Paciência Vamos tirar Só essas aqui Ele já vai ficar Diferente o suficiente Para não ficar Igual o outro Tá aí galera Uma montanha Mais baixa Com outro formato Vamos tirar Isso aqui Não quero Nada que remeta A pedra do rei leão Não nesse Depois A gente vai Botar ela De novo Mas agora Não é a hora Tira aquilo Dali de dentro Não tem por que Alguém entrar Aqui Na verdade Até tem Como entrar Galera Só não vai ter O que fazer Quando entrar Vou até Bloquear Aqui Tá aí Ficou diferente Diferentão Temos Muita Vegetação Gozado Galera Isso aqui Para herbívoro Né É decoração Galera Vamos tirar Essa porcaria Daqui Deixa Deixa Vai ser herbívoro Deixa isso aí Então galera Eu estou planejando Fazer aqui O terreno Dos gnus Vamos botar Aqui Um pouco De areia Um pouco De terra Também Ok Ok Devia poder Substituir Devia ter uma Opção Substituir Vegetação Galera Eu quero Botar Dessa daqui Que é Uma vegetação Seca Que veio Justamente Com essa DLC De pastagem É um pasto Seco Aí Como é Que ele é Ele combina Mais com Área Árida Né Tirar Isso aqui Isso aqui É para Animal Arranhar É arranhador De carnívoro Tirar Essa zebrinha Aqui também Que é para Carnívoro Isso aqui Também É para Carnívoro Pelo menos Eu acho As pessoas Vão vindo Aqui Vão dar Uma volta Galerinha Vão dar 360 graus Os funcionários Vão ter o acesso Cadê Vou botar Para o lado Errado Aí Ficou Para cá Não ficou Muito bom Não Vamos fazer Logo Esse caminho Dos funcionários Vamos lá É Não vai dar 360 graus Para o público Não galera Eles vão vir Só até ali E voltam Porque aqui Atrás É a área Dos funcionários Então tá aí Ligação Aí dos funcionários Para com o recinto Tá aí Bem legal Direitinho É Vamos aqui Na área De trabalho Galera De novo Vamos acrescentar Aqui Na África Esse recinto Ó Cadê Agora pegou Então tá aí Tá acrescentado Agora os Trabalhadores da África Cuidam desse recinto É uma área Bacana galera Eu acho que vai ficar Bonito os guinus Aqui Passeando É Vamos botar aqui Então pro habitat O alimentador De herbívoro Que é esse aqui Vamos receber os guinus Aqui ó Galera Guinu de calda branca E guinu de calda preta Eu vou botar aqui Um alimentador Eu vou tirar algumas rochas Tá com muita rocha Isso tá meio que Roubando espaço demais Mais aí do recinto Botei um alimentador ali Vou tirar uma rocha Bem aqui no meio Galera Vamos ver se eles passam Esse terreno aqui Galera Eu vou dar uma Suavizada Pra abrir um acesso Mais fácil aí Dos animais Tamanho E a intensidade Aumenta Pronto galera Aí sim Agora aqui A gente bota Areia Um pouco de terra Olha a terra Olha a terra A terra Assim Uma cara mais árida Vou tirar muito Desse pasto aqui Ó Verdinho Deixa sem nada mesmo Agora dá pra ver mais Eles circulando Tira daqui Tá com muito capim Muita vegetação Então tá aí galera Já tem o alimentador Já tem acesso a água Vamos botar algum brinquedinho Aí pra ele só Vamos botar aqui ó Filtrar galera Pro espécie Vamos botar aqui o gnu O gnu da calda preta Ele gosta de Arranhador Não Ele não pode gostar de arranhador Comedor de espantalho Esse aqui Ele gosta Vamos botar Parreio suspenso Vou virar pra cá Tá aqui Melancia Vamos botar Umazinha ali ó Botar aqui Vou botar um É Negócio desse Desguichar água Galera Pra ver se Eu atraio eles aqui Pra Pra parte da frente Que é onde as pessoas vão estar Né E agora galera A gente tem que fazer Só o acesso Das pessoas Vamos pegar aqui o caminho Vamos alargar aqui ó Botar pra Seis metros O que já tá obstruído aí galera Seis metros Eu vou botar Diminuir pra cinco Chegou a juntar ele por um minuto O que que tá dando tanto erro aqui hein Foi Aqui foi Dá uma curvinha esquisita Mas Foi que eu consegui Olha aí Pronto Agora vamos ver se eu boto isso aqui no chão galera Não é possível Tá aqui ó Tá no chão Pronto Beleza Aqui ele toca o chão E volta a ser um Passeio ao nível do solo Galera Agora a gente só precisa fazer o seguinte Quatro metros Quatro metros só Vamos lá Vamos fazer aí Acesso dos visitantes Não sei se eu gostei Na verdade não gostei Vamos subir um pouquinho mais de altura galera Eu vou me basear mais por aqui ó Aqui assim ó Aí sim Quanto mais alto Melhor a visão dos visitantes Então Vamos Botar eles mais altos mesmo Olha o tamanho disso Acho que não precisa ir mais além galera Já é uma área enorme aí Pra eles Observarem O caminho galera Acho que tem que ser um pouquinho mais largo aqui ó Tem que ser um caminho de 6 metros De largura Aumentar o comprimento também Esse é o caminho que vai seguir né Vai seguir a aventura Vamos dizer assim E agora a gente vai fazer o caminho de acesso Tá aí o acesso De entrada E vamos fazer o acesso de saída galera Pra fazer o acesso de saída O bom é continuar com esse caminho aqui É É o seguinte Como aqui tem um terreno meio esquisito Eu vou botar o caminho separadamente galera Ai que droga Essa ferramenta Ela é boa E ela é Chega a ser ruim também Ao mesmo tempo galera É Complicado Mexer com ela Ó Eu quero botar solto aqui Mas ela Gruda ali ó E eu Tenho que tomar muita distância Pra soltar ela ó Olha aqui ó Não desgruda de lá Agora que desgrudou Vou botar ela nessa altura aqui ó Agora sim Pronto galera Tá aí Tá feito E agora a gente bota a saída A saída tem que ser Mais curtinha Tá aí a saída Então temos uma entrada Uma saída Uma área aqui pra gente decorar Botar estátua Sei lá o que que é É A gente vai ter que botar poste Iluminação Um monte de coisa Que eu ainda vou ter que fazer Mas aí o episódio vai ficar longo demais Então pra não deixar vocês aí Frustrados Sem os Gnus A gente vai Colocar sem os Gnus Galera Que são novidade aqui no jogo O Gnu da Calda Preta né Que é o Gnu clássico Esse é o Gnu Africano Vou pedir aqui ó Dois machos e quatro fêmeas Acho que vai estar de bom tamanho É Cadê pra atualizar Tá aqui Então tá aí seis Gnus Galera Vamos mandar enviar Aqui pro zoológico Vamos dar Boas vindas Aos Gnus Da Calda Preta Tem uma pedra Que ficou flutuando Aqui ó Vamos enterrar ela no chão Aqui eu vou fazer a mesma coisa Galera Eu vou abrir Caminho Quero ver caminho Pra eles andarem Vou dar um pause aí Que eu vou dar uma suavizada Rapidinho nesse terreno Tá aí show de bola Vamos só agora Botar ele Areia grossa Com pouco de terra Ó Tá aí sim galera Ficou legal Dá play Ó os funcionários Chegando rapidamente E já tão chegando Aí os Gnus Galera Parece que eles estão Meio perdidos Sem saber pra onde ir Parece que soltou Já tem três Chegando mais aí Bem bonito o modelo Hein galera Tá muito bem feito Lá vem eles Lá vem ó Um já desinvestou aqui Chegou aqui no sol Resolveu voltar Porque tá muito forte o sol Fui Não trouxe seu protetor solar Ó Água pra beber Ué Ninguém Ultrapassa isso aqui Galera Será que tem algum Não Não tem nada Ele tá aí Perfeito Tá aí Finalmente Criou coragem Veio pro mundo externo Deixa eu ver Galera Quero dar uma descidinha O problema aqui É muito sensível Não Já não gostei Depois eu faço isso Olha aí Deu um pulão ali Já tem uns que deitaram Tem muito pedregulho Galera Eu vou dar uma limpeza Bem grande Nesses pedregulhos Eu vou tirar todos Esses pedregulhos Aqui Pronto Melhorou Eu vou tirar esse capim Aqui também Não todo Mas Vou dar uma Ralada Aqui Depois eu vou botar Do capim Mais baixinho E mais seco Vai ficar mais da hora E tá aí galera Os gnus agora Estão andando Livremente Pelo Novo ambiente deles Talvez eu coloque Zebras aqui no meio Eu sempre acho que Combina muito bem Zebra com gnus Olha aí O capim árido Pegando uma sombrinha Esse aqui tá deitado Esse outro Tá aqui também deitado Chegaram meio preguiçosos Temos aqui um grupo De gnus E tá aí Você que é membro Mais nomes Aí pra você escolher São Dois machos E quatro fêmeas De gnus Totalizando seis animais Aqui Que chegaram No nosso zoológico Também botamos Uma fêmea De elefante Africano Que também Precisa de um nome Muito obrigado Por terem assistido Um grande abraço Até a próxima E valeu Fui